O pano... Ah, que isso? Que isso, mené? O vô tá aqui de... Não faz isso não. Não faz isso não. Não pode. Não pode fazer isso. Eu vou ver a piruleta. O vô já me ensinou. O vô me ensinou, mas não consigo. Agora eu já... Não pode. Não pode. Nossa, que isso? Que isso? Vai, vai, por favor. Que que é isso, bebê? Ele tá com a piruleta. Nossa. Nossa, vira o piruleta. Vira, vira. Vai. Vai tomar danneira aí. Qualquer coisa. Vira o meu irmãozinho. Tá levando uma irmãzinha? Tem um pai mesmo. É. Tá de conta. Cadê o pai? Vira o pai. Vem. Virei. Ah, de novo. Bum. Nossa, neném. Fazendo... Aperta, bananeira. Aperta. Vamos vender sorvete um pouco. Sim, não adianta. O pano é melhor, né, Lucas? Brincar com o pano é melhor. Virei aprender a risar com o carrinho, hein? Não, não, meu pano. É pra vingar com o pano. As olhidas. É, Joruguiá. Não, é, Joruguiá. O que a voz fala? É, nem, 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 tá tocando tudo aqui. É, Joruguiá. Ele até quer os brinquedos, mas... Será que é o papai, Lucas? O que é o papai? Parabéns. Quanto exercício vai fazer? Olha. A gente fez demais, já. Olha, Lucas. Nossa. Moto Vec, DBMW. Hã? BMW tá guardada? Mas o bebê... O pai só olha. O pai olha e a Demi. É. É, 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 é. Cobertor tá lá, Lucas. Ingena o track. Eu vou estar com tudo. Pra andar da bananeira. Vamos. Aí, track cheio. Olha lá. Olha o brinquedo, olha o brinquedo. Não. Não, não quer. Quer brinquedo? Vai vender sorvete, vai. Olha o sorvete. Já vende tudo. Já vendeu o teu sorvete? Nossa. A bola mais de caninê. Ah, achou o cavalo do primo. Tem que pedir pro primo, o camarão. Ih, trocou o camarão por uma vassoura. Às vezes você tem que pedir pra vó. Vai quase pedir pro primo. É mais fácil pedir o camarão pro primo do que... O Lucas vai brincar com o camarão e com a sua vassoura. Ui, a vassoura novinha que a vó comprou. O Vitor, o camarão, do que a vassoura pro avó. O cantor ganhou conta porque eu peguei a vassoura nova. Tá enxagada a vassoura? Não adianta. Não adianta, eu brinquei, eu tô querendo música. O negócio é da vassoura. Não quer o camarão, não quer o BMW, não quer os carrinhos. Ah, agora quer brincar com o Pioque. Ô, pode, deixa eu brincar com o Pioque. Deixa eu brincar com o Pioque, ó. A vó me deixando, eu nem brincar. Tá bom. Ih! Então, deixa eu brincar com o Pioque. Deixa eu brincar com o Pioque. Ele fica com o voo. Ele fica com o voo. Galava-te aqui